Vamos chamar aqui o Sival. Sival é... você pode vir aqui? Vem cá, Sival. Sival vai fazer uma surpresa aqui no programa. É, é. Não, quero entrevistar ele, quero entrevistar ele. Vamos aqui então. Cadê? Cadê o microfone? Vai estar aqui. Vamos entrevistar. O Sival é o marido da Jenny, né? Isso, escuta a Jenny, isso. É? É o roqueiro. Isso, pop rock. Que já esteve aqui com a gente, né? Também, né? Já, semana passada a gente estava aqui. É o nosso pop rock, né? Cantou pop rock. É, é, é. Até era da sala 8. Legal, da sala 8. E ali é o escala 5, é? Não, ali é o embalo 5. Embalo 5 e sala 8. Isso. Embalo 5 e sala 8. Isso. Sival, o que você está fazendo aqui, Sival? Rapaz, eu vim aqui, né? Eu ajudo sempre, né? O pessoal da embalo 5 quando eu não estou tocando. É, é. Você é o doutor? É, eu fico ajudando eles, eu vixo da camisa, é, dá aquela moral, não tem? Olha lá. É verdade. É, mas o meu foco no embalo 5 é o embalo da Jenny Mel, né? É a cantora que é o meu foco, né? E estamos juntos há quanto tempo já? Tem um ano, né? Um ano. Ah, é recente. E aí, o amor está no fogo da paixão aí. Isso, isso. Mas não vai acabar não, viu? Vai não? Já percebi, já percebi que é para a vida inteira já. Para a vida toda! E aí, eu queria chamar ela aqui, né, em casa, Jenny? Então, gente, chega lá. Eu queria chamar ela aqui, pertinho de olho aqui. Ela está assustadinha ali. Chega pertinho. É? Marilão, está aí, ó. Vem aqui, né? Chega pra cá, pertinho dele. Na frente de vocês, né? Na frente do Elan e da Luana aqui, né? E na frente de toda Porto Velho, né? Eu queria... Estado de Rondônia, né? É, Estado de Rondônia, né? É, Estado de Rondônia. Acho que até a minha sogra está vendo lá em Vilheno. Não conhece aí, não é? Beijo, minha sogra. Olha aí! É que, né? Tem que fazer a média, né? Já, né? Faz o terreno, vai para o terreno. Então, né, gente, para não tomar muito tempo, eu queria dizer que desde quando eu conheci você, a minha vida melhorou para melhor. E eu não vejo passar mais nenhum momento da minha vida sem estar com você, hoje está com você. Eu queria te pedir em casamento aqui, gente. E aí? É o Brasil! Agora, a pergunta... É, não, não, não. Está tremendo, está tremendo. A pergunta. Calma aí, calma aí, que agora a gente vai ver. Deixa ela responder. Calma. É, não, não. Vai aceitar. Respira. Pensa bem, você vai pagar o módulo e você vai falar o contrário. Pelo amor de Deus, não. Não, não, não. Faz o escrever, não. É. Ela está tremendo, a boca dela está tremendo. Fala, homem. Mactui. Que que é? Mactube, já estava escrito, eu amo ele, eu aceito sim. Que que é esse, Mactube? Já estava escrito. É? É, meu amor. Eu aceito. Então, ela aceitou. Ela aceitou. Agora, eu vou combinar o seguinte, então. Já que o pedido foi aqui no programa, quando forem casar, avisa para a gente que nós vamos cobrir essa casamento. É, meu amor. É, meu amor. É, meu amor. É verdade. É verdade. Eu não consigo ficar em cima ainda. Eu não consigo ficar em cima ainda. Eu não consigo. É, amor demais da conta. Eu tenho pedido ao vivo assim, em rede estadual. Então, parabéns, Deus abençoe. Mãe, mãe, em Vilhena, você está vendo aí, né, que o seu gerro fez comigo. Olha aí. É uma senhora. Vai ter que ir lá, né? Conhecer agora a sogra. Vai lá, vai lá. Vamos encerrar então cantando a serra lá com o seu amor, então. Vamos lá, bebê. Minha produção, gente, olha aqui. Minha produção, olha aqui, ó. Minha produção. Fran Confecções, minha sogra, que está sempre me ajudando. Vadrão Publicidade. Olha aqui, vai virando, bebê. Meu modelo. Vadrão Publicidade. Juliana Camussa, nossa fotógrafa. Bando Embalo 5, SOS Ré. Thaís Alves e Bia Bronze do Ouro. São meus patrocinadores top, parceiro. Gente, rapidinho, só passo o contato aí, que o pessoal deve estar interessado na Jenny Mel e na Embalo 5. Isso, o contato? O contato é do nosso maestro. Cadê minha produção? Produção. Cadê a cola? Telefone para contato, Jenny. 9-2-20-19-80, falar com o nosso maestro Paulinho. 9-9-2-20-19-80. Olha a produção lá, que chique. Olha a produção lá. É, é a produção, vamos ver. 9-2-2-0-19-80. Olha a produção, gente, a nossa produção é eficiente demais. Eficiente. Vamos mostrar. Essa é a minha produção. Olha lá, gente. Anota aí, anota aí. Por isso que eu amo esse homem. Cola comigo. 9-9-2-20-19-80. Olha aí, ó, o marido providenciando tudo, hein? Cola comigo, meu professor. Vamos lá, Jenny Mel, Banda Embalo 5. Obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. Jenny Mel e a Banda Embalo 5. Eu tô aqui. Eu tô aqui no Nassi Pra Cantar. Qual que vem agora? Agora a gente, maestro, vamos cantar uma música que tá muito famosa por aí. Só que é inversão português. Vai lá, então. Desfacito. Tenei. Tenei. Vem pra ti. Siga na Câmara Mais. Siga TV. É nóis. Sem balo 5. Câmara Mais. É sucesso total. Alô, por favor, não desligar o telefone, amor. Quero tanto falar contigo. Seguirrei, estou aqui pra te pedir perdão. Por favor, não acaba comigo. Eu não acredito mais. Sai daqui, sou cínico. Você não quis ficar comigo. E agora vem com esse papinho. Dizendo que tá apaixonado, mas não fala não. Eu não acredito, não. Não existe mais perdão. Desfacito do teu amor e do teu carinho. A vida sem você não faz sentido. Por favor, amor, ficar comigo. Desfacito do teu amor e do teu carinho. A vida sem você não faz sentido. Por favor, amor, ficar comigo. Desfacito do teu amor e do teu carinho. Desfacito do teu amor e do teu carinho. Por favor, amor, ficar comigo. Desfacito do teu amor e do teu carinho. A vida sem você não faz sentido. Por favor, amor, ficar comigo. Eu te quero, eu te quero, fica comigo. A vida sem você não faz sentido.